Vamos pra cozinha hoje, vamos fazer um pavê. Pavê de limão, chocolate e... Pavê de limão, chocolate... Banana. Isso, você tá pensando, faltar um. Só a coisa gostosa. Tudo bem? Tudo mais? Você tá vendo? Eu tô vendo de você. Aliás, eu sou saudade de você e saudade de todo mundo que tá aí em casa. Fazia muito tempo que eu não vim aqui. Fazia tempo mesmo. E ó... Mas também a gente tem acompanhado as suas delícias. Né? Instagram, Facebook. E quanta criação que você tem feito, né? Tem que ter tanta coisa. Ah, tem que ser uma, né? Vai fazer essas perinhas gastronômicas, vai lá pra rua, tem que chegar sempre com novidade. E é o que a gente já espera, né? Por isso, essa receita, mais uma das criações de Lucas Corazza. Vamos anotar? Receita de preguiçoso, que gosta de doce e gostoso. Oba! E bem suculento pelo visto, né? Bem suculento. Olha, vamos usar uma geleia que a gente vai... Vou lavando as mãos, tá? A gente vai fazer com 3 quartos de xícara de chá de açúcar. 1 quarto de xícara de chá de água. E 5 bananas, o que seria mais ou menos meio quilo de banana, tá? Aqui eu tô usando umas bananas grandes. Meio quilo já deu, só 3, viu? Depois o creme. Uma lata de leite condensado. Uma lata de leite integral. Dois ovos. Meia colher de sopa de amido de milho. E 5 colheres de sopa... Sopa de choupa, ó. É de chocolate em pó. É a choupa. É a sopa com chocolate já. Depois tem um creme de iogurte com limão. Ai, que delícia! Dois potes de iogurte. Esse tá mais firmezinho, porque ele tá um pouco dissourado. Suco de um limão. E uma lata de leite condensado. Pra montagem, o doce da banana, que a gente vai fazer daquela geleia. O creme de chocolate, que é a receita do creme. A castanha do Pará ou de caju pra decoração. Biscoito de champanhe. E o creme de limão com iogurte. Exatamente. Por quê? Sabe o que acontece? Eu fiquei pensando... Falaram pra mim, poxa, tem que vir aqui. Tem que trazer uma somesa que seja simples. Que é no gosto brasileiro. Aí eu falei, poxa, o brasileiro gosta de doce muito doce. E às vezes ele não tem nenhum valor nutricional. Nenhum valor nutritivo. Aí essa daqui, você tem a banana. Você tem o iogurte. Esse iogurte, na verdade, esse daqui já é uma marca. Aquele é mais cremoso. Aquele que ele não tem soro, por isso que ele fica nessa aqui. Mas se você em casa faz iogurte, só deixar ele de sorar que ele fica nessa textura também. Fica. Dá pra fazer também, sabe com o quê? Com coalhada. E fica mais light ainda. É verdade. É tudo bem que não é light, porque vai leite condensado. Vai virar light, sabe o quê? Não. É doce. Quer comer doce light, a gente faz uma outra receita. É, porque essa aqui não vai rolar. Ó, então... A banana pode ser madura ou você prefere ela mais verdinha? Eu prefiro ela al dente. Nem muito madura e nem verdinha. É, sabe por quê? Eu gosto de sentir o gosto, a textura da banana. Eu gosto de sentir ela no doce. Então, quando tá muito madura... Ela vira uma pastinha, né? Ela fica um purê, vira uma pastinha, fica escura fácil. Aí, desse jeito, não. Ela fica mais al dente, né? Fica mais bonitinha. Você vai colocar junto com o açúcar... E a água. E a água. E aí, enquanto você... Ó, eu vou fazer o quê? Vou deixar você misturando esse. Pode deixar. Ô, Paloma, a gente tava fazendo esse barulhinho pra mostrar a receita e eu tava distraída todos esses dias? Não, né? Ah. Qual barulhinho? É que... Pim! A gente fazia uma época e depois ele sumiu. Aí, hoje, voltou frigindo. Será que eu tava distraída? Tão distraída assim nos últimos dias que eu não ouvi? Que barulhinho? Você não ouviu o que fez agora? Não. Ô, senhor. Abstraiu. Fez um pim! Não ouvi. Olha isso, ó. Quando vai passar a receita, faz esse barulho. Fazia tempo que não colocava esse barulhinho. Eu, pelo menos, não tinha notado. Mudou muita coisa aqui. Eu deixei de vir aqui só uns mesezinhos, trabalhando que nem um louco. Já mudou tanta coisa. Mas também tanta aula que você já deu por aí, por essa terra. Sabe o que eu fiz as contas, Kátia? Esse mês, eu, nos últimos um ano e meio, dei aula pra aproximadamente 3.300 pessoas. 3.300? É gente, hein? Entre o Brasil inteiro, eu dei aula pra mais de 3.000 pessoas. Eu fiz as contas e falei, gente... São 3.300 pessoas que vão ter a chance de mudar de vida. Pois é. Ótimo, hein? Eu acho que as pessoas ainda não tiveram essa percepção de que o doce tem esse lado muito legal e carinhoso, que é que você pode começar a produzir em casa e vender, porque é fácil pôr na embalagem, é fácil você vender, você tem uma validade maior, né? Você pode fazer a substituição de acordo com o que a tua região tem. Exatamente, por exemplo, aqui a gente tá usando banana, mas você pode usar, por exemplo, morango. Você pode usar manga, que também é uma fruta cheia de amido, né? Você pode usar maçã. Também, maçã. Pera, ameixa. É pegar o conceito e depois levar praquilo que você tem no dia, né? Exatamente. E o que eu gosto, por exemplo, é que esse cremezinho de limão é aquele clássico creme de limão de leite condensado com limão e o iogurte. Pra dar um tchan diferente. Pra dar um tchan, uma refrescada. Então, ó, aqui é o outro creme. Leite. Que é o leite. Leite condensado. Leite condensado. Os ovos você põe inteiros ou só as gemas? Só as gemas. Ah, tá. Peraí. Pronto. Eu achei estranho pôr clara. No pavê, né? É, eu acho que nunca pôs, né? Pois é. Aqui é um pavê. Mas também por que que não põe? Sabe por que não? Por que? Porque a clara deixa ele meio... Sabe? O creme fica brilhante com a gema. E com a clara ficaria meio opaco. Ah, fica opaco. Fica um pouquinho opaco e daí não fica tão cremoso, né? A gema é a parte que dá mais cremosidade. Se você quiser, pra você transformar, por exemplo, num mousse essa receita, você pode bater essa clara em merengue e juntar nesse creme depois. Aí fica uma mousse de banana. Vira uma mousse de chocolate pra pôr a banana, pra pôr tudo. E põe a banana junto, tá bom, hein? Eu, ó, eu ponho na receita que pode peneirar a gema, porque muita gente gosta de gema peneirada. Eu não tenho problema nenhum de peneirar a gema. Eu também não tenho essas coisas. Não tenho drama. E com essa meia colher de sopa de amido, não vai ficar muito duro esse creme não, né? Não. É só pra dar... Eu até tava chegando aqui e o Paulo, que vai dar a segunda receita, ele falou pra mim assim, mas o Lucas, isso daqui é uma ganache? Aí eu falei pra ele, não, não é. É um creme, né? E o que deixa ele mais ou menos espesso é esse lance de você colocar o chocolate em pó. Aqui eu tô usando o cacau, que eu gosto muito de usar cacau mais forte do que usar o chocolate em pó. E, ó, leva ele pro fogo até engrossar. Esse fogo não tá ligando, não. Oi? É, ele só liga quando ele quer. Ele só liga quando ele quer? Agora eu já desisti dele, que é mais fácil. Mais simples, né? Fogão. É com o mesmo? Certo. Não, ó. A gente vai fazer aquilo agora rapidinho, porque eu já tenho todos os outros cremes prontos. Ah, você tem prontinho? Esse daqui pode deixar no fogo baixo pra cozinhar, vira uma geleinha. Coisa que você não quer é que a moleça, principalmente a banana, nesse caso aqui do doce de banana, né? Pois é, olha só. Já que você comentou isso, olha como é que ele ficou, Kátia. Olha, fica pedaçudinho, gente. Olha que delícia. Tá vendo? Vira tipo um purê de banana, porque cozinhou com a água. Isso aqui é legal fazer até, pra quem quer fazer um docinho de banana diferente, que é tão bom. Você sabe que isso daqui, sozinho, cacau aqui dentro, você mistura, enrola e vira um brigadeiro de banana. Que não leva leite condensado. Ai, minha mãe tem uma receita de um docinho de banana, eu vou trazer dia desse pra fazer. Ele vai com gelatina. É muito bom. Vou trazer dia desse. Doce de banana não tem jeito, né, gente? É muito bom, né? É gostoso de qualquer forma. Mas a gelatina tem sabor. Você coloca do quê? Tipo, de limão, de morango? Não, vou colocar. Ah! Não vale. Mas aí eu faço de quarta-feira, eu faço umas receitinhas aqui. Eu vou fazer fora do ar, eu te compro. A gente pode fazer uma coisa assim, meio inversa? Na quarta-feira você me convida pra eu ficar aqui ajudando? Só pra gente ficar batendo papo enquanto faz essa receita? Deixou, combinado. Porque eu quero, viu? E é facinho, é tão legal. Às vezes sobra tanta banana em casa, né? Pois é. E banana é uma coisa legal, que a que sobra, você consegue fazer o que você quiser com ela. Então, aí, ó, o que você acha? Mais um pouquinho? Mais um pouquinho. Tem que secar. Você pode deixar ela assim, eu gosto dela com menos caldo. Porque ela tá bem molhadinha aqui, né? É. Tem bastante caldinho aí. Você quer ir misturando esse daqui? Já fez com outra banana aqui na Ananica? Sabe o que dá certo? Muito bem com banana da terra. Eu adoro banana da terra, porque dá um purê tão gostoso dela, né? Dá. Pra purê é gostoso. É que, às vezes, pro doce, ela tem aquela textura meio de amido, que pega na língua. Mas no purê fica bom, né? Não é tão gostosa. Mas no purê fica bom. Então. Ó, então, ó, o doce de banana tá fácil. Tem que esfriar. Tem aqui um pronto. Tá. O creme que você tá mexendo vai virar isso daqui, ó. Tá pronto aí também. Olha que textura também deliciosa. Fica veludadinho, né? Porque é pra ver. Se fosse uma ganache, colocava na geladeira, ficava ruim, ficava duro, difícil de você atravessar a colher. E aí? Porque aquela sobremesa que você vai cortar, vai ficar precisando de uma faca, né? Exatamente. Que não é a ideia desse daqui. E aí, ó, o tradicional creminho de limão. Que é? Eu troquei de fato porque ela faz aquele barulho, irrita. Tá. Mas é porque o legal de usar o batedor, né? O fuê, é pra ele não empelotar por causa do... Não, não vai empelotar não. Pode deixar. Não, é. A gente é só uma forma de a gente aproveitar pra ter certeza que ele não vai empelotar por causa do amido de milho, entendeu? Aham. E? Juntou, então, o limão, o leite condensado e o iogurte. E eu vou usar, ó, de novo, o batedorzinho. Tá. Sabe por quê? Esse daqui é um creme, como ele vai o iogurte, se você quiser, você pode deixar ele até na batedeira, batendo por um minuto. E o legal é que o limão com leite condensado dá uma textura durinha, rapidinho, né? Então, o que é mais legal é que assim, você viu como esse creme de chocolate tá? Então tá maravilhoso, ó. Aí, se você fizer um creme muito mais duro do que esse, ou muito mais mole do que esse, você perde a textura, não é verdade? Então tem que ter uma textura próxima? Exatamente. Por isso que esse daqui fica uma combinação muito boa. O ideal, ó, é você ficar batendo ele. Pode ser na batedeira ou não, pode ser só aqui na mão. Mas por mais ou menos um minuto. Tá. Depois que ele descansar, pode ser na geladeira, pode ser na temperatura ambiente, ele vai ficar assim, ó. Aí, olha isso, é o mesmo creme. Ah, fica a mesma textura do de chocolate, né? Você tá vendo? É isso daqui, que agora tá desse jeito molinho. Só põe na geladeira um pouquinho. Põe na geladeira um pouquinho, fica batendo e tá pronto. Tá. Aí, olha só, por que que é uma receita de preguiçoso essa daqui? Porque, primeiro que biscoito de champanhe vai bem com qualquer coisa, é uma delícia. A parte que mais demora é esse creminho que você tá fazendo, vai cozinhar mais uns 2, 3 minutinhos até ferver. Mas aí, tem todos os elementos prontos, não tem? Tudo geladinho pra não deixar tudo quente. Pega um copo lindo. Esse daqui é um cálice, mas poderia ser um copo mais bojudo. Qualquer um que tem em casa. Um copo daquele americano também, que é tão bonitinho, né? De requeijão. Pode ser uma taça bem grande pra você conseguir trabalhar com ela. E aí... Não tem copo de requeijão na sua casa, amor? Então, ela riu quando foi de copo de requeijão. Pode ser, gente. É porque agora... Sabe por quê? Agora, copo de requeijão é todo de plástico. Não vem mais aqueles de vidro, de antigamente, você lembra? Ah, não. Tem umas marcas que tem. Tem ainda? Tem uma marca que eu adoro que tem. Ah, eu quero, sabia? Ah, é bem legal. Eu gosto dele... E sabe qual outro copo que eu acho lindo? Aquele do creme de avelã? Nossa, é bonito, né? Eu gosto. Ó, já engrossou aqui, já deu? Já deu. Aí você deixa ele esfriar. Tá. Por que que você deixa esse creme esfriar? Um, pra não cozinhar a banana. Não me esfriou a banana. E dois... É. E dois, se você colocar no copo ele quente, o copo vai suar. Uhum. Então, ó, você vem aqui, faz uma camadinha bem delicada... De creme de chocolate. Do creme de chocolate. Tá. Vou mostrar as duas apresentações pra todo mundo em casa. Ninguém cobrava lá. Eu tô de sugestão. É. Peraí. Pronto. Foi. Pronto. Tem problema. Aí, você pode colocar... Pode umedecer o biscoito, eu não gosto muito de umedecer. Eu acho que é legal mais crocante, né? Eu também gosto. Aqui, como eu tô montando uma apresentação que eu quero a lateral bem exposta, ó... Hum, você põe em pézinho. Eu vou colocar ele em pézinho, pra ele ficar bem aparente. Tá. E vou colocar, óbvio, né? Um no meiozinho também. É, pra não ficar um buraquinho. Pra não ficar um buraquinho. Nesse daqui, como ele é mais bojudo, eu já vou colocar ele mais... Deitadinho. Espojado, mais jogadinho mesmo. Posso colocar um biscoito de leite? Você acha que o champanhe é mais gostoso? Sabe o que? Pra pavê, eu gosto muito do biscoito de champanhe. Mas muito mesmo. Ele é mais grossinho, né? A textura dele é diferente. E ele, depois de um dia na geladeira, fica macio, gostoso. Já que eu gosto de ele é crocante também. Então, se não quiser ele macio, crocante... Ou se você não quiser ele macio, macio mais rápido, você pode simplesmente umedecer com leite condensado e leite. Sim, e pronto, né? E pronto. Louça de banana. Esse creminho de banana. Aqui no meio. Naquela taça grande, você fez a mesma coisa. Ah, gente, isso já é tão legal pro fim de ano. Ó, o Natal já tá aí, menino. Pelo amor de Deus, né? O creminho de limão. Ai, que chato isso, olha. Não é? E aí vai caindo o creme de limão entre as bolachinhas, ó. Exatamente. Você viu como constrói bem? Porque assim, quando você usa um copo... Isso daqui é uma sobremesa que na França chamam de verrine. Verrine? O que é de verrine? Verrine quer dizer que é feita num copo. Ver é vidro, em francês. E aí, quando você faz uma sobremesa no copo, eles chamam de verrine. Verrine. E o que caracteriza ela é você saber usar bem a transparência do copo. E depois, tem gente que se preocupa porque não tem taça em casa. Acho que tem que ter taça. Pode fazer em copo, fica tão bonito. Mas eu trouxe as duas opções, ó. Por isso, né? Porque tem o copo, tem o cálice, tem tudo isso pra mostrar. E agora, creme de limão. O creminho de limão pra finalizar. Que chato. Chato, né? Aqui é xerém? Isso. Esse daí, na realidade, é o xerém mais grosso. Pode jogar? Pode jogar. E... Voilá. Pronto. Prontinha. Saca com o abraço. Uma sobremesa. Né? Uma coisa chique, elegante, simples de fazer. Não é cara, né? Que não é cara. Olha que legal. Gostoso de receber as pessoas. E olha... Faz rapidinho. Você põe em cima de uma... Em cima de um pratinho. Pronto, ó. Olha como isso já compõe uma mesa. Arrasou. Uma sobremesa pra um jantar a dois. Muito bom, né? Vem comer. E eu vou provar essa sua tortinha. Como que você chamou a torta? Então, essa daqui é uma torta norte-americana clássica. Que eles chamam de blueberry pine. Então, vou fazer uma coisa. Eu vou pôr no meu pratinho, vou pegar a minha tacinha. Essa tortinha, como que é o nome que você falou? Blueberry pie. Uma torta bem típica norte-americana. Raspinhas de limão siciliano. Olha que delícia. Um suquinho de limão. É bem suculenta, não é? A gente podia ensinar a fazer, né? Ah. Ô, Vitinho, vamos ensinar a fazer. Quem não quiser fazer com essa frutinha, faz com outra. Quem não tiver vontade de fazer, quiser experimentar, no domingo, vende essa tortinha na feirinha gastronômica que fica lá no Butantã, na rua Agostinho Canto. Vai ter toda semana? Até o final do ano, até o dia... Até o domingo anterior ao Natal, a gente tá lá vendendo todos os domingos doces. Você tem muita coisa lá, né? A cada domingo. Você viu? Você não lembra da matéria que eu fiz com o Riquinho? Lembro, então. Foi tão divertida aquela matéria. Eu vi o tanto que ele comeu, não trouxe nada pra gente. Você fez falta, aliás, lá, tá? Só pra te falar. Duvidou, só pra te falar. Ih, tem tudo. É, Riquinho não chamou a gente, não. Gente, maravilhoso. Parabéns, viu? Gostou? E é muito leve, não é? Porque você não faz o recheio à parte. Você faz o recheio cru, põe pra assar junto. E aí ela assa e faz essa textura sozinha. Parece aquelas tortas americanas de filme. É exatamente disso que se trata. Ah, que delícia. Agora, deixa eu provar esse pav. Eu adoro. Nossa Senhora, como isso é bom. E eu acho que o iogurte traz uma questão da acidez, né? Mas você não sente que é iogurte. De quebrar o doce um pouco. O cacau também ajuda muito. Mas é a textura. É. A textura... E você viu a bolacha? Esse creme... Eu montei hoje a bolacha. Olha como ela já tá macia. Ela tá macia, mas tá crocantinha. Ah, eu não molharia a bolacha, não. Eu não gosto de molhar a bolacha, não. Assim, ela fica molinha de um lado e crocante do outro. Quando molha a bolacha, ela desfaz. Ela parece... Parece... Quando você chucha a bolacha no café com leite. Uhum. Não gosto, não. Também não. Gente, como isso é bom. E o custo é baixo, né? Eu acho que por taça, se chegar a três reais, é muito. Uma taça desse tamanho, né? Ah, eu vou imprimir essa receita. Vou levar. É verdade. É muito bom. Não é fácil. Só porque depois, às vezes, eu esqueço. Se eu não levo na hora, depois eu esqueço. Tem que ficar procurando depois pra... Não sai o chocolate. E esse creminho de chocolate, pra rechear bolo, pra fazer tacinha com fruta, pra pôr camadinhas de bolo, isso, biscoito Maria, tudo isso. Vou te dizer que o mais gostoso é nessa textura e sabor diferentes. Com um arrasco. Quem quiser saber das suas novidades? Quem quiser saber das minhas novidades? Sempre em todas as redes sociais. Instagram, Facebook, o chefe Lucas Coraza. E quer experimentar os doces? Como essa tortinha que a gente serve lá na feirinha, com sorvete. Muito bom. Todo domingo, rua Agostinho Canto no Butantan, Fude Parque. Agostinho Canto no Butantan. Exatamente. Olha, parabéns. Você me surpreende. E se supera a cada dia. Que bom, Katia. De vinérrimo. Uma boa tarde pra você. Obrigada, você também. E pra quem estiver assistindo a gente também, um grande beijo. Verdade.